É a Copa Metropolitana 2023 e você ligado na tela do Giro Esportivo, esse é o jogo da ida, fase quartas de final, tá rolando a bola! Mais a frente com Boá, voltou mais atrás, deu de Canela Juan, vem a equipe do GC só aqui pela direita, cruzamento direto no travessão! Tá na bola, olha o JR, vai bater direto hein, tá na bola direto pra defesa do Pesão! Os meninos vêm pra cima, Márcio! Tocada do JR, pegou com veneno na bola e o Pesão colocou pra escanteio, quase, quase pintando o primeiro gol, informação em nome de Frinkarnes, Eder! Vem boar na bola, levantamento por cima, na cabeçada do Douglas, pro gol tira em cima da linha defesa! Vem boa vista, enfileirou, todo mundo vai fazer, bateu em cima, defileu, goleiro sobrou, DG perdeu! Recuperou o GC só, aquele na frente, olha o Johnny, dentro da área, o Johnny bate pro gol, pra fora! No contra-ataque, olha o Boá, tá na frente, Boá bate pro gol! Camisa 10, recebeu na frente sozinho, no contra-ataque de Almanac, Boá, vem Boá pra bola, pro gol! Na bela cobrança do Boá, pé direito, sete jogadores na barreira, pra quê? Vem a equipe do Boa Vista, de longe, defendeu o goleiro, sobrou o Keké, pro gol! O Keké, camisa 11, aumenta a vantagem da equipe do Boa Vista, agora o Boa Vista tem três, dois do Boá, um do Keké! Vem a jogada mais uma vez, aqui pela direita o Lucas, tá na bola, sobrou com o Kiko direto, pro gol! Do GC Soque, Kiko, camisa 14, vem a equipe do Boa Vista, lançamento na frente, com o Adriano, tá na boa, não tá impedido, Adriano, pro gol! Adriano, camisa 7, fim de papo, aqui em Vitória!